Essa é a última música Eu não suponho como tu diz como sou Da melhor maneira, da pior maneira, como sou, you know E eu tenho que expor a vibração Before it leaves, mais uma, mais uma A ideia nunca foi ocultar a verdade Por uns minutos a base da felicidade Eu a tentar demonstrar uma maturidade A base de uma base de uma fortice e realidade Cheia de intensidade, nós da reciprocidade Sem saber qual seria a finalidade Foco no acto, nós dois tivemos um pacto Eu não cumpri de facto, sem pensar no impacto Que isto vi mesmo atrás de parto Tentar fechar o ciclo, foi tão ridículo Explicações atrás de explicações Todas lágrimas caem após revelações Sem querer, estávamos vivendo tais situações Nos dois aramos uma música no prévio Queremos fluir desse jeito, ninguém previa Antes do anoite cedo Só tem o que ia acontecer Eu sei que tu não tava a crer Assusta o que eu tava a viver Antes do anoite cedo Antes do anoite cedo Só tem o que ia acontecer Eu sei que tu não tava a crer Assusta o que eu tava a viver Assusta o que eu tava a viver These days Era só pouco estranho Fight na rua No cubica Só relax Falem mais chico Eu sei que tu não tava a crer Assusta o que eu tava a viver Assusta o que eu tava a viver Assusta o que eu tô a viver Assusta o que eu tô a viver Assusta o que eu tô a viver Antes da noite cedo Só que eu queria pertencer Eu sei que tu não tava a crer Eu sou só pra morrer Eu sou só pra morrer